Um estudo feito em Santa Catarina pelo Hospital Universitário em Florianópolis aponta que muitos pacientes que tiveram Covid apresentam sequelas ou repercussões mesmo um ano após terem tido a doença. Nós mostramos essa pesquisa lá no início em 2020 e agora voltamos ao tema para conhecer alguns resultados do trabalho. Acompanhe com a gente! E a nossa entrevistada hoje é a doutora Rosemary Maurici da Silva médica pneumologista do Hospital Universitário em Florianópolis pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Pesquisas em Asma e Inflamação das Vias Aéreas da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora Rosemary, um prazer lhe receber aqui no Nossa Saúde, seja muito bem-vinda. Nós tivemos o prazer de lhe entrevistar lá no início quando começou a pesquisa feita pelo Hospital Universitário e agora retomamos aqui a conversa com você, então é um prazer receber novamente. Muito obrigado, o prazer é todo meu, é um prazer estar com vocês. E aí vamos lembrar, que pesquisa é essa? Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo em casa quem é que participa dela, de quem é a iniciativa? Bom, a iniciativa dessa pesquisa foi do grupo de pneumologia, de médicos pneumologistas aqui do Hospital Universitário, na realidade esse grupo é coordenado por mim e nós tivemos a ideia de avaliar e acompanhar os pacientes após a internação hospitalar por COVID ou após o quadro de COVID que não sofreu hospitalização. Então, aqueles pacientes que vinham à emergência eram atendidos e eram liberados. Nós ficamos curiosos para saber o que acontecia com esses pacientes após a auto-hospitalar, o que acontecia após a liberação do serviço de emergência, se esses pacientes tinham alguma sequela. Então, motivados por essa curiosidade, nós fizemos um projeto de pesquisa para acompanhar esses pacientes ao longo do tempo, imediatamente a auto-hospitalar, imediatamente ao quadro agudo e por um período de dois anos que está afindando agora. Então, esses pacientes, o objetivo era avaliá-los aqui no Hospital Universitário, especificamente no núcleo de pesquisa em asma e inflamação de vias aéreas, para avaliar esses sinais e sintomas que, porventura, pudessem persistir. À época, se sabia muito pouco sobre a COVID-19, era uma doença nova, ainda é para nós, mas, na realidade, à época, nada se sabia sobre essa doença. Então, a gente submeteu esse projeto ao CNPq, recebemos um financiamento para desenvolvê-lo aqui no núcleo de pesquisa, e assim ele foi concebido e executado. Quantas pessoas participam dessa pesquisa? Qual a faixa etária? De onde são essas pessoas? A maioria dos pacientes eram pacientes internados no Hospital Universitário ou atendidos aqui no Hospital Universitário. Então, a grande maioria é da Grande Florianópolis, até pela facilidade, depois de retorno para as avaliações. São pacientes a partir de 18 anos de idade e não há um critério de exclusão para pacientes idosos. Então, nós temos pacientes tão jovens quanto 18 anos e tão idosos quanto 92 anos, que foi um dos casos que nós atendemos aqui. Agora, explica para a gente como é que funcionou isso. Ao longo desses dois anos, como é que essas pessoas foram avaliadas? Que testes foram feitos? Como é que, exatamente, funcionou essa pesquisa na prática? Bom, após o atendimento, esses pacientes foram contatados pela equipe, convidados a participar do estudo e eles retornaram dois meses após o quadro agudo, retornaram um ano após o quadro agudo e agora dois anos após o quadro agudo. Eles eram submetidos, então, a uma consulta médica, com médico pneumologista, e eram avaliados por uma equipe de fisioterapeutas, que são meus alunos aqui de mestrado e de doutorado, que estão desenvolvendo seus projetos também com essa temática. Então, eles eram submetidos a testes de função pulmonar para avaliar como é que o pulmão estava funcionando. Eles eram submetidos a testes de caminhada para que a gente pudesse avaliar o quanto o esforço físico estava prejudicado nesses pacientes ou não. Eram avaliados quanto ao peso, medidas antropométricas, altura. Eram avaliados também do ponto de vista de questionários de qualidade de vida, questionários de ansiedade, de depressão, e questionários relacionados aos sinais e sintomas que, porventura, persistissem ao longo do tempo. Então, era uma avaliação multiprofissional, com fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, e depois o paciente era acompanhado ao longo de dois anos e, ao final de dois anos, ele recebe, estão recebendo, mas ainda estamos nessa avaliação de dois anos, um relatório do seu estado de saúde. Quantas pessoas participam da pesquisa? Atualmente, são 120 pacientes aqui na Grande Florianópolis, 50 pacientes na Bahia, em Salvador, e mais 90 pacientes em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esse projeto é capitaneado por mim e pelo pessoal da Federal de Santa Catarina, então, a gente chama isso de um projeto multicêntrico, ele tem mais de um centro participante, justamente para que nós possamos comparar os diferentes níveis de comprometimento em locais diversos do nosso Brasil, que é um país continental. Sim, a pesquisa vai, então, chegando ao final, começou lá em 2020, como a gente já falou aqui, e aí eu quero saber quais são os principais resultados que vocês podem adiantar aqui para a gente desse trabalho feito ao longo de todos esses meses. O que nós observamos é que a grande maioria dos pacientes, ao longo de dois anos, eles acabam não tendo mais sintomatologia relacionada ao quadro agudo da COVID-19. Então, a grande maioria dos pacientes se recupera ao longo do tempo, porém, 20%, de 20% a 25% deles, eles acabam cursando com o que a gente chama de sequelas, que são alterações persistentes, principalmente no que tange a função pulmonar. Então, eles ficam com muita dificuldade para realizar atividades físicas e até mesmo para realizar atividades de vida diária, atividades comuns, como tomar banho, arrumar a casa, fazer a comida. Então, muitos pacientes acabaram evoluindo com sequelas persistentes da COVID-19 em nível pulmonar. A segunda alteração mais frequente que nós observamos foi a fraqueza, a fraqueza muscular. Então, esses indivíduos que não são submetidos, por exemplo, a uma reabilitação, a uma fisioterapia precoce, ou a um tratamento mais voltado, então, para o condicionamento físico, eles levaram muito mais tempo para voltar a ser o que eram antes do que aqueles pacientes que foram submetidos, então, à atividade física logo após o quadro agudo, ou que não cursaram com sequelas pulmonares, ou seja, que tinham mais condição de realizar exercícios físicos já nas fases mais precoces da doença, após a doença, após o quadro agudo. Uma outra coisa que nós observamos é que há necessidade de exames mais sofisticados para detectar essas alterações pulmonares. Por exemplo, o exame mais comum que se usa hoje para avaliar a função pulmonar chama-se espirometria. 70% dos pacientes com espirometria normal apresentavam alguma alteração no exame chamado pletismografia, que é um exame mais sofisticado. Ele permite você encontrar alterações que a espirometria não detecta. Não consegue. Então, isso foi um dado, por um lado, muito interessante e, por outro, muito alarmante. Porque a espirometria, ela está disponível, é um exame relativamente simples, ela está disponível no SUS em quadros e todos os serviços que têm um serviço de pneumologia. Já a pletismografia, realizada pelo Sistema Único de Saúde, o único local no Estado que a executa é o núcleo de pesquisa em asmo e inflamação de vias aéreas. Só nós temos o aparelho de pletismografia disponível ao SUS. Imaginando que milhões de pessoas no Brasil adquiriram COVID, e que 20% a 25% delas vão cursar aos dois anos com sequelas respiratórias, e que nós precisamos de pletismografia para o diagnóstico em 70% delas, a gente fica muito preocupado, porque esse número é muito grande. E esses resultados, eles acabam se repetindo também nos outros locais onde foi avaliada essa função pulmonar. Não só nos nossos parceiros diretos, mas em outras publicações. Então, há que se preocupar com a falta desse exame mais sofisticado, que é um diagnóstico mais preciso, né? Exatamente. Porque tem muita gente aí sofrendo sem ter um atendimento adequado, né, doutora? Tem muita gente aí sofrendo com sequelas, com repercussões, que aí não tem condições nem de ter um atendimento adequado, porque não tem nem o diagnóstico correto, né? Exatamente. Então, esse exame, ele é muito importante para o diagnóstico, a avaliação médica é muito importante para o diagnóstico, e como esses pacientes, que foi o terceiro dado muito interessante que nós encontramos, eles cursam após o quadro da COVID, mesmo nas formas leves, né, que não precisaram internar, e nas formas moderadas, que internaram, mas não precisaram de terapia intensiva, por exemplo, eles cursam com distúrbios de ansiedade e de depressão, que estão diretamente relacionadas ao desempenho da vida diária da pessoa, né? Então, a pessoa que cursa com ansiedade, exato, tem um impacto imenso na qualidade de vida. Então, se esses pacientes não forem diagnosticados corretamente e tratados adequadamente, são pacientes que provavelmente vão ficar muito tempo padecendo dessa sintomatologia, né? E sem ter o acesso, então, à reabilitação, ao tratamento psicológico, psiquiátrico, pneumológico, enfim, né? O tratamento inter e multidisciplinar que a gente tanto preconiza. Então, o que mostrou mesmo de resultado mais importante? Que um grande percentual se recupera, e isso é uma ótima notícia, não é? Recupera 100% em quanto tempo, mais ou menos? Desculpe? Você disse que a pesquisa, graças a Deus, mostrou que grande parte se recupera, né? E se recupera em quanto tempo após ter tido a doença, em média? Até dois anos, 80% deles ficam assintomáticos. Em um ano, nós temos mais ou menos 60% assintomáticos. E em três meses, de dois a três meses após o quadro agudo, praticamente todos os pacientes que precisaram de internação, seja enfermaria ou UTI, acabam tendo alguma sintomatologia, principalmente respiratória e osteomuscular. Não estou nem falando das questões neurológicas que são encontradas. Então, o déficit de memória é muito frequente e pode persistir até além de um ano, dois anos, e às vezes persistir para o restante da vida. A gente ainda não sabe porque não há tempo suficiente de doença para poder avaliar. Mas aquele paciente que até dois anos cursa, por exemplo, com anosmia, com problema de olfato ainda, ele também tem associado um maior número de problema de memória e tende a ficar mais tempo com esse problema. Isso são achados nossos e achados que são publicados na literatura mundial e já há evidência para isso. Então, também lembrar, o que eu estou falando é para a primeira onda da doença COVID. Não tínhamos vacina naquela época. Precisamos frisar isso. Então, essas sequelas elas dizem respeito a pacientes a maioria quando teve essa doença não estava protegido. E o que nós vemos hoje naqueles que estão vacinados? Pacientes praticamente assintomáticos, né? Ou com pouca sintomatologia. Os quadros mais graves atualmente são de pacientes que não foram vacinados ou que não completaram o esquema de vacinação. Então, isso é um recado fundamental, né? Nós temos dois cenários distintos ao longo do tempo. Um cenário que a gente poderia dizer antes da vacina e um cenário completamente diferente após a vacina. Então, isso é fundamental, né? A pessoa não pensar só no quadro agudo. Pensar que a vacina protege da doença grave também. e protege principalmente da doença grave. E protegendo da doença grave ela protege as sequelas, né? Outra coisa interessante foi a presença de comorbidades nos doentes mais graves e nos doentes que cursaram com sequela. Então, exemplo. O diabetes foi uma doença muito prevalente nesse grupo mais grave e a obesidade e o sobrepeso também. Então, aquela máxima, né? Cuidado com a sua saúde o bem-estar, né? Viva bem se alimente bem pratique exercício físico cuide das suas comorbidades. Esses pacientes eles cursaram com mais sintomas com uma COVID ou uma síndrome pós-COVID mais prolongada e com mais sequelas, né? Porque assim quando a gente fala de sequelas tem que deixar bem claro, né? sequela é aquilo que fica, né? Ela não é reversível. Ela aconteceu e ela fica. Por isso ela é chamada de sequela. O restante eu prefiro chamar de repercussões, né? Então nós temos repercussões da COVID que vão durar um certo tempo e vão desaparecer. E temos sequelas da COVID que vão caminhar com a pessoa ao longo da vida. Mas a gente pode mitigar o sofrimento em relação a isso. principalmente, né? Com atenção médica com diagnóstico correto e com a vacina obviamente, né? Então isso é são dados muito interessantes do ponto de vista de prevenção daqui pra frente, né? Então agora nós conhecemos a doença então nós podemos combatê-la de melhor forma e evitar as sequelas, né? Certamente. Então, por isso esse estudo é importante. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora rapidinho a gente vai pro intervalo e na sequência a gente volta então com muito mais informações na Saia Daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde a gente segue aqui o nosso bate-papo hoje conversando com a doutora Rosemary Maurici da Silva sobre essa pesquisa feita pelo Hospital Universitário em Florianópolis com pacientes que tiveram COVID e doutora quando exatamente a pesquisa vai terminar e vocês pretendem usar esses resultados do trabalho pra que finalidade? Os últimos pacientes os últimos 20 pacientes com avaliação de dois anos serão vistos até o final de maio então hoje foi visto um paciente pela manhã eram 21 então agora faltam 20 pacientes para fazer avaliação final de dois anos esses estudos eles já estão submetidos parte do estudo ele já está submetido a apreciação dos pares para publicação em revistas científicas então esse é o primeiro objetivo de qualquer pesquisa é divulgar aos pares aos membros da comunidade científica o que nós achamos para ver questionamentos responder ações e daí sair a publicação então isso já está em andamento os primeiros artigos devem sair a partir do próximo mês final de fevereiro início de março a segunda coisa é que nós vamos elaborar um relatório a partir do final do estudo e pretendemos encaminhar a Secretaria de Estado da Saúde essa é a parte social é a parte prática da pesquisa porque a parte que interessa ao cientista é uma coisa mas a pesquisa ela tem que ter uma tradução prática e isso pode subsidiar políticas públicas de saúde doravante então por exemplo programas de reabilitação pulmonar programas de fisioterapia respiratória e motora programas ou locais em que a gente possa estabelecer laboratórios de função pulmonar fora da capital descentralizados para que as pessoas do interior também tenham possibilidade de fazer esse diagnóstico ou referenciá-las a capital para que a gente possa fazer o diagnóstico e depois devolvê-las a atenção primária telemedicina pode ser utilizada nesse sentido telereabilitação então nós temos hoje tantos recursos com esses dados para poder subsidiar as políticas públicas de saúde que nós entendemos que é nosso dever como pesquisadores como cidadãos levar essa informação à Secretaria Estadual de Saúde para que possam então tomar as decisões e as ações necessárias e a comunidade lá na ponta ganhar com isso doutora e no primeiro bloco nós falamos sobre a questão da falta de aparelhos de equipamentos para um diagnóstico mais preciso das pessoas que foram acometidas pela covid-19 e eu queria que você avaliasse rapidamente como é que é o tratamento efetivo hoje para essas pessoas na rede pública e o que que seria o ideal é hoje nós temos poucos locais dentro do estado de Santa Catarina eu me atreveria até a falar dentro do nosso país e fornecem reabilitação né que fornecem tratamento fisioterapêutico que fornecem tratamento nutricional uma avaliação como um clínico geral um acompanhamento multidisciplinar são poucos a maioria deles está situada nos hospitais universitários né ligados às universidades até pelo interesse acadêmico e científico então hoje me parece que nós carecemos então de laboratórios de função pulmonar descentralizados com pessoas capacitadas e com equipamentos mais modernos e talvez com um pouquinho mais de acurácia para fazer esse tipo de diagnóstico precisamos de profissional educador físico para poder fazer atividade física com essas pessoas precisamos de profissionais da fisioterapia da nutrição da enfermagem enfim equipes multidisciplinares capacitadas a isso essas equipes multidisciplinares elas não ficam restritas à atividade para pacientes pós-covid ganha todo o sistema de saúde porque o paciente com doença pulmonar crônica por exemplo também vai se beneficiar o paciente com problemas motores também pode se beneficiar com problemas neurológicos né então veja é transcender os resultados de uma doença né e utilizá-lo para subsidiar então apoio e atenção aos demais as demais doenças e as demais especialidades então eu creio que hoje nós temos locais sim capacitados para fazer esse tipo porém eu entendo que em número provavelmente insuficiente para atender toda a demanda que nós temos por conta da covid e que possamos ter por conta até de outras doenças doutora a gente conversou com alguns pacientes que tiveram covid-19 e a gente vai mostrar para vocês como é que está a recuperação dessas pessoas dá só uma olhada superar uma doença como a covid-19 é motivo para comemorar mesmo que a passos lentos e isso o seu Hermes sabe bem não importa mais a velocidade da caminhada e sim estar em movimento quando o seu Hermes adoeceu lá no final de 2020 a doença ainda era complexa os hospitais estavam cheios e não havia vacinas foram 58 dias internado olha estava mais ou menos mais ou menos tranquilo depois no outro dia quando eu fui para ser entubado aí que me causou assim pânico sabe porque eles experimentaram primeiro uma máscara bem grande bem assim né e mandava eu respirar eu não conseguia respirar aí chegou a médica da internação ela disse o senhor não está assim se sentindo bem com esse aparelho então nós temos que mudar o procedimento eu disse então quer dizer que com isso vocês vão me entubar ela disse é entubar eu olhei para o júnior eu disse júnior prepara aquele terno que está lá em casa todo mundo dizia assim vai para o hospital ter entubado morre não volta essa era a coisa que a gente escutava de todo mundo que fosse para o hospital então o que que tu vai pensar ele ficou um mês na UTI 24 deles conectado a um respirador então assim o despertar dele durante a internação na UTI foi lento porque a idade que ele tinha perdeu mais de 30 quilos não tinha mais massa muscular era só o ossinho e a pele muito frágil então assim ficou muito tempo tomando doses muito fortes dos analgésicos e toda aquela medicação para manter ele em coma induzido como dizem então assim ele demorou a despertar ele já não estava mais com sedação mas ele ainda estava muito apagado assim sabe e quando ganhou alta sentiu medo de voltar para casa medo Michele medo medo até o dia que nós voltamos nós saímos do hospital que viemos para casa eu queria voltar para o hospital eu cheguei não conseguia eu ficava só na cama era alimentação era tudo eu dependia de tudo né Michele que eu não podia nada fazer nada eu não podia nem me virar nem me virar na cama eu podia a covid deixou muitas sequelas até hoje ele frequenta médicos e faz terapias para diversas patologias mas forte e seguro tem retomado as atividades aos poucos fui fui perdendo perdendo medo de estar em casa comecei na minha atividade assim da cozinha fui fazendo o almoço fui fui lavando as louças fui fazendo o que eu podia né estou vivo estou aqui contando a minha história e que história seu Hermes o senhor é um vitorioso não é mesmo Júnior lembrando de tudo que a gente passou né no hospital as dificuldades que foram quando a gente foi para casa todos os percalços todas as dificuldades de mobilidade tudo mas assim eu sempre tinha muita certeza de que tudo ia ser passageiro que a gente ia vencer isso aí tudo e hoje como a gente está tem alguma limitação ou outra não anda mais tão rápido na rua usa o bastão de trekking que chegou a ser com cadeira de roda com andador com muleta hoje em dia um bastão de trekking apenas para subir degraus então assim é muito gratificante a gente saber que deu tudo certo a gente já pode considerar ele um vitorioso então que fique uma mensagem bacana não só para questão de covid mas para as outras pessoas que tem qualquer outro tipo de problema que a gente não pode perder a esperança e batalhar que tudo é possível Doutor a gente acha aí que a situação está melhorando porém a organização mundial da saúde manteve o nível máximo de alerta com relação à pandemia ou seja ainda estamos numa situação preocupante e aí eu queria saber de você qual é exatamente a maior preocupação hoje nós temos muita preocupação quando há uma pandemia obviamente e principalmente quando essa pandemia diz respeito a vírus o vírus ele se dissemina muito rapidamente de pessoa a pessoa e quanto maior a transmissibilidade de pessoa a pessoa maior a probabilidade de mutações então essa é uma mensagem muito importante então quando nós abdicamos de lavar as mãos quando nós abdicamos do uso de máscara em ambiente aglomerado e fechado quando nós abdicamos né de alguns cuidados de algumas precauções nós temos mais chance né de transmitir esse vírus de pessoa a pessoa à medida que essa transmissão vai aumentando então a probabilidade de ocorrer uma mutação maior que nós chamamos então com maior gravidade às vezes com maior transmissibilidade em outras ela aumenta e ela aumenta de forma exponencial né porque são muitas pessoas acometidas ao mesmo tempo então nós passamos por várias variantes né alfa gama ômicron e agora já tem uma nova que é óculos né então a cada vez que surge uma variante ou uma subvariante dentro dessa variante há uma preocupação porque nós não sabemos qual será o comportamento dessa nova desse novo tipo de vírus vamos chamar assim para ficar mais mais claro para as pessoas né às vezes a gente fala em variante tá mas o que que é isso né então são tipos virais né então o vírus ele vai mudando ao longo do tempo como nós também mudamos ao longo do tempo então à medida que vai indo de uma pessoa para outra quanto mais ele se multiplica maior a probabilidade de ocorrer um erro nessa multiplicação e esse erro pode resultar num vírus muito letal num vírus muito transmissível né num vírus muito fatal isso não é previsível é o tipo de mutação e a sua repercussão então o que qual é a nossa preocupação né é que como os casos vão diminuindo ainda bem estão diminuindo como a mortalidade vai diminuindo as pessoas acabam se descuidando né nós mesmos às vezes dentro do ambiente hospitalar a gente acaba negligenciando um pouco o uso da máscara que nós ainda temos obrigação de usar né o uso do álcool gel então são práticas de higiene que devem ser mantidas né outros vírus virão talvez espero que não como pandemia né o próprio vírus da gripe o próprio resfriado comum ele pode ser prevenido né se você lavar as mãos se você estiver resfriado por exemplo e usar máscara você já não vai contaminar outra pessoa então a nossa preocupação é exatamente essa o que acontece com a ômicron a ômicron não é um tipo letal né ela causa menos mortalidade mas ela transmite muito rápido então como ela transmite muito rápido ela pode mudar muito rápido ela pode sofrer mutações muito facilmente então a preocupação é a mensagem né é vacinem-se né quando houver a liberação agora da vacina bivalente que vai pegar ômicron e as outras né vacinem-se principalmente aquelas pessoas que têm um fator de risco maior né que são os idosos os diabéticos aqueles pacientes com doenças de imunossupressão transplantados então a vacina ela deve ser feita é importante que ela seja feita justamente para evitar essa alta transmissibilidade e o potencial de mutação e segundo não ter vergonha de usar máscara se tiver em um ambiente com muita gente né acho que muita gente acabou ficando com vergonha ninguém mais está usando e eu estou usando ou ao contrário né se você estiver resfriado se você estiver com tosse com sintomas respiratórios use a máscara em respeito às pessoas que te cercam né então esse cuidado ele é fundamental então assim não não entrar em pânico né com a pandemia nesse momento mas não se descuidar totalmente né então vamos achar um meio os extremos sempre são ruins né vamos achar um meio termo aí para prevenção mas realmente a nossa preocupação sempre foi sempre foi a essa essa possibilidade de variação né do vírus ao longo do tempo e entre as pessoas a China teve um aumento do número de casos agora esse mês um aumento do número de óbitos não houve a detecção de uma cepa nova então não há motivo assim para muita preocupação porém é um país que tem uma densidade demográfica muito grande né então de novo a probabilidade de mutação do vírus é grande como é grande aqui em grandes cidades né maior do que naquelas com menor densidade demográfica então essa seria a mensagem vacinar e tomar continuar tomando as precauções nas medidas necessárias né ainda não é hora de relaxar e nem de baixar a guarda né doutora muito obrigada pela sua participação aqui na nossa saúde por trazer esses alertas tão importantes e por dividir aí os resultados dessa pesquisa que vocês fizeram aí parabéns a você parabéns a toda a equipe né por esse trabalho incrível que a gente teve o orgulho né de estar aqui mostrando muito obrigado é um prazer poder falar né daquilo que a gente faz com tanta com tanta paixão né e realmente poder contribuir para as questões de saúde pública é isso nos dá muito orgulho nos dá muito orgulho poder fazer parte da nossa UFSC né e dá orgulho aí para a população catarinense então eu agradeço demais a oportunidade é muito importante que nós tenhamos esse canal de divulgação né a ciência ela deve ela merece ser divulgada com seriedade né para que as pessoas possam ter a informação devida tomar as precauções necessárias muito obrigado é isso aí mais uma vez obrigado e parabéns grande abraço e assim vamos encerrando nossa saúde de hoje a você obrigada pela companhia a gente se vê no próximo programa até lá a gente se vê